Oi gente, o vídeo de hoje é uma tag que se chama Tag da Verdade. Eu vi lá no canal da Claudinha Estoco e decidi gravar porque achei as perguntas legais e enfim. Vamos começar pro vídeo não ficar muito longo e vocês não cansarem, né? A primeira pergunta é, você sai na rua de cara limpa? Gente, eu saio na rua de cara limpa toda hora, toda hora. Eu não me importo de sair na rua com maquiagem. Ah, só sai se tiver maquiada, realmente não me importo com isso. Durante a semana eu uso pouquíssima maquiagem, eu não vou pro trabalho maquiada. Então assim, a maquiagem que eu uso durante a semana é zero. Só se eu for sair à noite com o Thiago pra jantar, fazer alguma coisa, sei lá. Agora pra ir trabalhar eu realmente não me animo de maquiar e tal. E realmente não me importo com isso, de verdade. A segunda pergunta é, você faz academia? Já faltou academia por preguiça? Eu faço, mas não faço, porque eu tenho tanta preguiça que eu falto academia toda hora. Até mês passado, fevereiro, eu tava malhando. Não vou falar pra vocês que eu tava malhando direto, mas eu tava tentando. Eu tava naquele processo de adaptação. Sabe aquela adaptação que duram três meses? Eu tava nessa ainda. Aí eu acabei faltando da academia durante mais duas semanas, que eu tive um monte de coisa pra resolver e fiquei sem tempo. Aí eu tranquei a matrícula e fiquei de voltar agora depois do carnaval. Mas aí agora eu já decidi que eu só vou voltar no próximo mês, abril. Mas é porque eu tenho muita preguiça e realmente malhar é uma coisa que eu não gosto. Não é o tipo de coisa que me anima. Então qualquer preguiça, qualquer motivo que eu tenho pra faltar, eu falto sem pena. A terceira pergunta, quantos minutos por dia você gasta pra se arrumar? Seu namorado reclama? Bom, quando a gente vai sair assim, final de semana, essas coisas, eu gasto muitos minutos. Eu demoro muito mesmo. Tanto que o Thiago fala assim, começa a se arrumar. Quando você tiver acabado, me avisa que eu vou tomar banho e trocar de roupa. Porque pra homem é tudo muito mais fácil, né? E sim, ele reclama muito. Às vezes ele fica no sofá de cara emburrada porque, sei lá, às vezes eu demoro umas duas horas pra me arrumar. Porque tem que tomar banho e aí se não tiver roupa escolhida e demora mais um tempão pra escolher roupa. E tem cabelo, tem maquiagem. Eu gosto de fazer tudo com calma, então eu demoro bastante. Quarta pergunta, você passa hidratante corporal, protetor solar, facial religiosamente todos os dias? Sim, isso é uma coisa que eu faço todo santo dia. Eu não saio de casa de manhã sem protetor solar. E a parte do hidratante é meio que automático. Eu saio do banho e já passo hidratante. Então pra mim já vai no automático e eu não deixo de passar nenhum dia. Quinta pergunta, o que você faz quando está num evento e o sapato machuca o seu pé? Gente, eu tiro o sapato. Dependendo do evento, claro, agora se for uma festa e se o chão não tiver muito sujo, eu tiro o sapato. Eu não tenho vergonha. Às vezes eu levo uma mavaiana, alguma coisa, mas não é sempre. Mas se estiver me machucando muita coisa e o chão estiver limpo, eu tiro o sapato. Não tenho pena. Agora se tiver aquele chão sujo, de lama, aquela coisa nojenta e imunda, aí eu não tiro. Eu prefiro ficar com o sapato machucando, sabe? Mas é isso. Sexta pergunta, já aconteceu da sua roupa rasgar, sujar ou manchar durante um evento? O que você fez? É, nunca rasgou sujar ou manchar só se for, sei lá, uma coisa... Ô meu cabelo. Aquela coisa pequenininha, sabe? Tipo, ah, caiu uma gotinha de ketchup, sei lá, alguma coisa assim. Mas não me incomoda. O que eu fiz, se aconteceu, que eu nem tenho certeza se aconteceu, eu deixo. Eu finjo que não vi. Se alguém me avisar, aí eu falo, nossa, obrigada por ter me avisado. Eu realmente não tinha visto. É isso que eu faço, gente. Sétima pergunta, já dormiu maquiada alguma vez na sua vida? Já, diversas vezes na minha vida. Hoje em dia é uma coisa que eu evito, porque quando eu durmo com maquiagem, eu fico com a pele muito oleosa no dia seguinte. E aí passa uma semana, começa a aparecer espinha, um monte de coisa. E eu não gosto. Então hoje em dia, independente da hora que eu chegar, quase não sai palavra, né? Sentiram? Eu vou lá e eu pego pelo menos aquele lencinho obedecido e passo pra tirar o grosso, pelo menos, se eu tiver com muito sono. Se eu não estiver com muito sono, aí eu tiro a maquiagem, como eu faço sempre, com demaquilante, depois lavo e tal, pra dormir tranquila. Mas hoje em dia me pesa na consciência, eu dormir com maquiagem sim, eu não gosto. Oitava pergunta, qual a cor de batom que você nunca teria coragem de usar? Eu acho que, sei lá, verde, preto, essas cores que eu até vi na revista mês passado, que saíram muito na semana de moda, gente com a boca azul, essas coisas assim, com certeza eu não usaria. O resto das cores eu usaria, acho que não tem problema nenhum. Então, já sabotou sua dieta e se arrependeu? Eu vivo sabotando dieta, gente. Quem sou eu pra falar que me arrependo? Porque se eu me arrependesse, eu não faria de novo, correto? Mas eu começo a dieta na segunda e aí na segunda eu como tudo direitinho, só como fruta. Mas se na terça-feira ou até mesmo na segunda-feira à noite surgir a oportunidade de tomar um sorvete ou de comer um chocolate, alguma coisa gostosa, sabe? Eu não penso duas vezes, eu como. Até porque, gente, eu sou muito gulosa, então essa pergunta foi pra pessoa errada, porque eu não deixo de comer por causa de dieta, gente. Eu até tento reduzir, assim, um pouco minha alimentação pra coisas mais saudáveis e tal, mas se tiver uma oportunidade boa, eu não perco. É a décima pergunta. E é a última pergunta. Já fez alguma maquiagem que deu errada, que deu errado ou ficou esquisita e só percebeu nas fotos? Já fiz, sim. Já fiz maquiagem que quando eu percebi na foto eu tava com o olho diferente do outro, ou que tava muito branco, assim, baixo. Mas eu acho que isso é normal, isso acontece com todo mundo, até porque quando a gente tira foto com o flash a maquiagem ela muda um pouco do que com a luz natural, né? Então é isso, gente. A tag foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquei em gostei, tá? Se inscreva no meu canal. Hoje eu tô falando rápido, eu tô errando todas as palavras da vida. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade, de conhecer um pouco mais das minhas manias, das minhas coisas. E eu sou normal como vocês, óbvio, não tem nada diferente. E, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Um beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.